O PROCON municipal notificou quase 60 postos de combustíveis aqui de João Pessoa para apresentarem a nota fiscal de compra do produto junto à distribuidora e também da revenda. A notificação diz respeito ao aumento de preços verificado nas últimas pesquisas feitas pelo órgão de defesa do consumidor. Esse aumento foi comprovado uma alta especificamente nos dias 11 e 18 de agosto. Portanto, o órgão informou que os postos de combustíveis agora têm um prazo de 72 horas após o recebimento da notificação para apresentar esses documentos, essas notas fiscais de compra do combustível na distribuidora e também de revenda junto ao consumidor. Aí o PROCON vai juntar toda essa documentação e analisar para identificar se há algum tipo de irregularidade no repasse do aumento para quem vai abastecer lá no posto de combustível. E se for identificada essa irregularidade, o posto de combustível vai ser multado. Todas as semanas o PROCON do município faz pesquisas de preço dos combustíveis em João Pessoa. Se você quer ter acesso a essas informações, é só acessar a página do PROCON municipal através do site da Prefeitura de João Pessoa, que é o joampessoa.pb.gov.br.